Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Rodrigo Marcelo por aqui, falando sobre o concurso do EAUAP, que é o pra pedagogia. Então, você que vai fazer aí pra EAUAP, pra pedagogia, né, que exige o ensino superior, tem aqui alguns recados aqui pra passar pra você. Seguinte, pra pedagogia vai ser ofertada uma vaga só e na altura do campeonato muitos, né, já desistiram do concurso pelo momento que estamos passando e pela quantidade de vaga também que está sendo oferecida. Muitos monstros, muitas fantasias são criadas nessas situações. Ah, vai ter muita gente, se a prova não é pra mim, vai ser uma prova difícil. Olha, vou te dizer uma coisa, esse concurso da Aeronáutica é um concurso muito bem interessante. A cola da prova, vou revelar agora aqui pra você e vou mostrar onde você vai baixá-la, tá legal? Ó, pra você passar nesse concurso, é um concurso pontual, um concurso que você não precisa ficar agarrado em teoria o tempo todo. A teoria é 20% só. Não só nesse concurso, mas qualquer um outro. A teoria é 20% e a prática é 80%. Então, lá no site do QConcursos, você consegue cadernos de prova da banca, de provas anteriores, que você tem que fazer isso. Baixar as provas, você vai pegar o conteúdo programático, o conteúdo, o que vai cair na prova? Português de conhecimentos especializados. Então, você pega cada tema ali, joga lá no QConcursos, na parte de questões militares, né? Você pega ali na parte de questões militares e vai pesquisar. Vai fazer sua pesquisa e vai fazer suas questões. Vai pegar seu caderno, vai fazer seu resumo, vai fazer a revisão e vai fazer as questões. Tem que fazer esse ciclo, porque isso funciona. Se eu não sou aprovado em diversos concursos públicos, inclusive, para primeiro colocado, eu faço essa técnica. Eu utilizo essa metodologia que funciona. E muitos aprovados fazem isso. É porque muitos aprovados não gostam de se expor, de vir aqui para a internet para se expor. E eu venho aqui, tá? Deixando até esse meu depoimento, né? Porque eu estou aqui para ajudar também, contribuir para passar o curso público, porque não é uma atividade, uma tarefa fácil. Porém, também não é um bicho de sete cabeças. Mas tem que ter disciplina, foco, determinação para chegar ao resultado. Isso aí, né? Não tem jeito. Tem que estudar, tem que fazer acontecer. Tá bom? Então, você baixa as questões. Tem muitas questões de provas lá no QConcursos. Você vai baixar essas provas e vai resolvê-las. Vai anotar no seu caderno e vai fazer acontecer. Tá bom? Rodrigo, posso estar baixando provas de outras bancas? Pode estar baixando provas de outras bancas também. Não há problema algum. O importante é você estar fazendo o estudo ativo. Não é ficar só no estudo passivo. É ficar só na teoria. Ah, vou ficar só na teoria. Sua prova não vai ser só teoria. Né? Sua prova vai ser prática. Bom, não se esqueça da redação também. A redação é de extrema importância. Não desista por causa da redação. A redação você tem que praticar também. Você tem que colocar aí a mão na massa para fazer acontecer. Tá legal? Então, é isso que eu tenho para dizer. E o melhor material, se você quiser, deixe aí o link na descrição desse vídeo para pedagogia. O material é esse muito bom. Cobre todo o conteúdo programático. Tem tudo o que você precisa. Corra lá e confira só que esse é top. O melhor de todos. Para esse concurso, cobre todo o conteúdo programático. Fico por aqui. Bons estudos. Boa prova. Acesse sempre o site da banca. para você estar por dentro das atualizações, das notificações, para você ficar por dentro desse concurso aí. Tá bom? Espero ter te ajudado. Tchau. Tchau.